Hoje eu vou fazer o ensaio de gestante da Camila e do Duda A Camila tá com 26 semanas A gente tá na casa dela agora É uma casa gigantesca, tem piscina, tá chuviscando São 10h50 da manhã Provavelmente eu vou usar 6D, vou ver agora 50mm 1.4, 28 e 85 As camisas eram essas Só não ter estampa, desenho, essas coisas E aí depois você usa essa daqui Quando ela estiver de calça, perfeito Eu vou dividir vocês com tudo Mostra o que tem que fazer com o braço Vire um pouquinho pra Camila Vai dar sua mão aqui na frente Pra ela assim E deixa a partir do outro Isso, olhem pro outro Isso Olha aqui Duda, olha isso pra mim Marca bem sobre o outro Olha aqui pra mim Olhem pro outro Olha, eu gosto até se acontece Pode fechar o outro Duda, põe sua mão também na barriga Duda, se quiser vem um pouquinho mais aqui pro lado Sai um pouquinho de trás dela Isso, isso é um peixe Sorriando pra ele Olha aqui pra mim O que é lindo, Bendy? Eu sei que no final o resultado não é legal Não faz Olha como funciona aqui, esse vídeo é longa E se esqueci E eu estou aqui Dá uma fina Dá uma fina Tem que se ver E Até eu estou me pondendo aqui Atrás de Camila no reflexo Olha, fica aqui na frente da porta Isso nem fica agarrado na porta, vai não Olha, dá a mão Do jeitinho que você faz, fica bem retinho, assim, ó, isso, e olha o furto. Ó, encosta aqui no peito dele, assim, abraçadinho. Isso, Duda, pode abraçar ele aqui, assim. Eu sempre dando um sorrisinho leve, assim. Dá um beijinho aqui, ó, na bochecha de trás de Camila, Camila, olha aqui esse cheiro. Pode ser só um cheirinho pra, ó, relaxa esse ombro aqui, né? Aí, ó. Se quiser, eu não sei se você tem algum brinco mais colorido, alguma coisa, pode botar. Dá um sorrisinho, imagina aí que vai acabar com mim. Olha pra barriga, olha pra vento. Pode olhar pra ele, olha pra baixo. Esse ombro. Duda, encosta aqui, assim, Camila. Isso, vai te dar pra pegar ali. Ai, meu Deus. Isso, pode deixar a mão assim pra baixo mesmo, pode pôr uma mão aqui, assim, se você quiser. Ah, é? Aqui? Isso, aí vai ficar bom. Pode botar a mão toda mesmo, isso, e aí bota um dedo pra fora, só. E você pode deixar a mão pra baixo, não precisa colocar as duas no bolso, não. Isso. E vocês, né? Estão dormindo direitinho? Não, amor. Não, vocês vão. Espeitei. Ó, Duda, ao invés de você ficar assim pra frente, fica você um pouquinho mais velha, e aí Camila dá uma... uma dentadinha tia. Aí... Camila, pode relaxar esse braço aqui, ó. Isso, ótimo. Fecha o olho também. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, bem no canto. Não, tá pronta. Opa. Meu, meu Deus. É... Ela tá tipo... o que que tá de agradecer? Achou. E é tadinho. É, tadinho. Camila, fiquem em pé também, né? Acabou o pão? Foi!